António Nascimento, identificado como filho do ex-político angolano Lopo do Nascimento, está a ser acusado de ser invasor de um espaço de 2,5 hectares no distrito da Camama, bairro residencial Camama, município de Talatoni, Luanda. Segundo estes camponeses que dizem ser proprietários do espaço há mais de 20 anos, António Nascimento não dá cara e nem sequer demonstra intenções de negociação. Ele é um grande adrabão. Este terreno não é dele. Aqui não havia a dizer porque esta terra é do Lopo do Nascimento ou do filho do Lopo do Nascimento. Não. É uma terra nossa. Ele diz que o espaço é dele, mas ele nunca dá cara e nunca aparece para falar com as pessoas aqui no espaço. Só manda os seguranças, só manda os militares para vir nos medrontar. Nós que estamos aqui no espaço. O senhor Campos, que é meu tio, é que tem a documentação. A dona Maria também trabalhou aqui. A mãe dele trabalhou com a minha mãe. O senhor Nascimento não apresenta nenhum documento. Lhe convocaram na administração, ele não aparece. Fizemos uma participação no SIC geral, ele não aparece. Então, se ele tem documento, tem que aparecer. Ele está fugitivo. De acordo com os mesmos, Antônio Nascimento usa do tráfico de influência de modo a intimidá-los. Ele está a usar influência porque dizem que ele é funcionário da presidência, porque é general e não aparece com nenhum documento. O nome dele é Antônio Nascimento. É filho do senhor Lopo do Nascimento. Então, você sabe que o terreno está em litígio. Como é que ele vai meter guardas aqui? Porque o senhor Nascimento fica nos procurando de noite e de dia. Meteu os sítios no terreno para nos procurar, para nos fazer mal. E nós não estamos a admitir, nessa hora, tudo o que aconteceu nesse espaço, tudo o que aconteceu por mim. A televisão já sabe que o senhor Nascimento é que está à procura de mim. Os alegados proprietários desafiam Antônio Nascimento a aprovar a legalidade do espaço. O nosso documento já passamos no gabinete jurídico, já passamos na fiscalização. Está aqui o documento que diz que esse documento é desse espaço. Eu gostaria que o senhor Nascimento também aparecesse com esse documento igual, para nós nos encontrarmos e nós conversarmos. Porque o senhor Nascimento é grande mentiroso, é grande burlador, ocupante, ocupante do MPLA. Nós só queremos a legalidade. Nós só queremos a legalidade. Tem aí as provas, a dona Maria tem as provas e está a nos intimidar. Eu desafio o senhor Antônio Nascimento, eu lhe desafio, nós vamos ir até as últimas instâncias. Ele tem que aprovar. Pelo tempo que o senhor já foi notificado e as notificações que ele não a responde, isso já é crime. Então faz-nos entender que o senhor mesmo não é proprietário, se é, não está interessado a resolver. A TVUH contactou o senhor Antônio Nascimento no seu escritório. Não aceitando gravar entrevista, Antônio negou as acusações e, sem adiantar mais nada no momento, remeteu o assunto às administrações locais. Deslocámos-nos até a administração do Talatona, onde fomos atendidos por um técnico, que alegou que os documentos que a senhora Maria apresenta é de 2016 e, na altura, era município de Belas e pediu que contactássemos a administração do distrito da Camama. Posto no local encaminhado, fomos informados também por um funcionário da área que não aceitou gravar entrevista, que a suposta proprietária deve aparecer na administração com os documentos que a legitimam. A TVUH vai continuar a acompanhar o caso até o seu desfecho. A TVUH vai continuar a acompanhar o caso até o seu desfecho.